Você se aperfeiçoa, você tem que ter um dom, e logicamente o treinador de futebol saindo de um ex-jogador, com certeza, e os times, os times, pra mim, na minha opinião, também deveria, a diretoria, a gerente de futebol, tudo ser ex-jogador. Logicamente, precisar de preparar, prepará-los pra tal função, e ser o pessoal que tem a vivência, né? Sim, mas aí, Espírito, esbarramos num outro problema que você é sabedor, o Alves é, o Silva é, e tudo isso acontece hoje. O cara vai procurar emprego nessas equipes, eles trabalham de graça, o clube já fala pro cara, eu não tenho salário, aí o que acontece? O que acontece, o que aconteceu hoje é isso, os caras pegam o menino, onde o pai paga o salário dele, e põe lá os meninos pra jogar, e com todo respeito, o cara que faz isso não tem a mínima condição de jogar, o futebol tá nesse patamar por causa dessas coisas, e todo mundo sabe, não é de que não sabe não, que sabe sim, e os clubes permitem que isso seja feito. Exatamente, né, e o Santos recentemente aí deu uma demandada aí nos ex-jogadores, né, mandou meio mundo embora, jogadores que prestaram serviço pro Santos, campeões mundiais, e aconteceu o que aconteceu, né, lamentável. Então, Espírito, além de ser lamentável isso daí, nós pagamos um preço, as pessoas que são autênticas, que falam a verdade, esses caras aí, esses pseudomos diretores que estão hoje aí no meio, eles querem que você fale o que eles querem ouvir, eles não querem que você fale a verdade, isso aí incomoda. Uma coisa que acontece com o Leão, com o Xemburgo, esses caras são isso, os caras não tem papo na língua, eles falam a verdade, e esse tipo de pessoas não querem esses caras, é isso daí. Exatamente, e não são os paus mandados, né, como tem muitos por aí. Exatamente, disse tudo, ninguém é pau mandado, se você é de personalidade, você vai fazer o que você acha, porque você pode até errar, mas você faz o que você tá certo, que acha que você tá certo, e vai em frente. Agora, se você escutar, pegar a bilhetinha, igual a fazer antigamente, foi no teu gosto, esse cara determinado, o jogador é isso, aquele, isso eu não faço, como muitos outros amigos meus ex-jogadores também não fazem. Agora, tem esses babacas aí, com todo respeito, que é babaca, vem cair no meio e faz esse tipo de coisa. Exato.